E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique e eu vou mostrar pra vocês o novo Volkswagen Virtus que já foi apresentado hoje, mas que chega ao mercado em janeiro. Vamos lá? Deixa eu virar a câmera aqui. Bom, como ele é derivado do polo, o que muda de verdade é a traseira. E aqui está o detalhe. Ele tem lanternas maiores e linhas na superfície da tampa que imitam um spoiler. E isso dá uma certa personalidade a ele. São 8,6 centímetros a mais no entre-eixos, ele totaliza 2,65 metros e no total o comprimento dele fica em 4,48 metros. Ele é mais de 40 centímetros maior do que o polo e tudo isso está em terceiro volume. Mas as portas traseiras também são maiores. Justamente pra ter um equilíbrio. Aqui eu vou mostrar o porta-malas dele. Vou tentar mostrar aqui. A iluminação não ajuda muito, mas são 521 litros. Ele supera em 1 litro o Gran Siena, mas fica devendo aí 42 litros ao Cobalt, que tem 563 litros. Mais um pouquinho da traseira. Pode ver que essa aqui é da versão Highline, ele tem um motor 1.0 TSI de 128 cavalos e 20,4 quilos de torque. E vocês podem mandar perguntas aí. Tento responder pra vocês de pronto aqui. Vou mostrar o espaço traseiro. Como eu disse, são 2,65 metros de entre-eixos. O polo tem 2,56 metros. Então são quase 9 centímetros aí de vantagem de espaço. Vou entrar aqui. Eu não regulei o banco da frente, mas sobra bastante espaço. Ainda tem as saídas de ar-condicionado traseiras, que você encontra no polo, nas versões com motor TSI. E mostrar aqui também o painel. Olha só. Vou tentar dar partida aqui. Partida por botão, né? Versão Highline, topo de linha. Ele tem quadro de instrumentos digital. O Active Info Display. E a central multimídia Discover Media, de 8 polegadas. E é possível mudar a interface toda aqui, todas as telas do quadro de instrumentos. Olha lá. Todo o navegador. E também é possível interagir com esse quadro de instrumentos pela central multimídia. Como no polo, há um cabo de fibra ótica interligando as duas telas. Eu vou dar uma volta, vou passar aqui pra frente. Tô bem confortável aqui no banco de trás. Só abre espaço, né? Mas eu tenho que mostrar aqui pela frente. Vamos lá. Olha só. Ele acusa quando tá desligado a central. Pra quadro de instrumentos funcionar, tem que tá a central ligada. Aqui, ó. Active Info Display. Eu consigo mudar aqui. Ó. Autonomia. Aí ele coloca a condição de destino. Tempo de viagem. Ó. Todas as respostas na tela da central multimídia são feitas aqui no quadro de instrumentos digital. Versão Highline. Vale lembrar que tem ajuste de altura e profundidade do volante. Na versão de entrada, né? Como no polo, provavelmente não terá nenhum ajuste do volante. Tem ajuste dos espelhos elétricos. Farol com acendimento automático. E nessa versão aqui, o DRL fica no para-choque, né? Como no polo. Ó. O quadro de instrumentos... O ar-condicionado automático digital. Câmbio automático de seis marchas Tiptronic. Ó. Aqui é que liga os faróis pra ver a iluminação interna. Não faz muita diferença, né? Porque... Bem, o carro tá com um quadro de instrumentos digital. O que vai mudar mesmo é a intensidade da iluminação só. Bom, o Walter tá aqui perguntando o valor. Walter, ainda não foi divulgado o valor. O valor será divulgado apenas em janeiro. Né? Mas eu tô esperando aqui algo por volta dos 59 mil na versão 1.6. 1.6 com câmbio manual de cinco marchas. E... Na versão de entrada, né? Ele não vai ter opção 1.6 automática no Brasil. Só na Argentina e em outros países latino-americanos. E a versão topo de linha deve partir dos 75 mil, né? Esse Highline aqui. Com essas rodas 17, mais o Active Info Display. Enfim, vai se bater nos 80 mil reais. Mas vale dizer uma coisa muito importante. Ele tem as dimensões praticamente de um Jetta. Tem dois centímetros a menos de largura, né? São 1,75 contra 1,77. E um centímetro a menos de altura. Mas, no fim, fica bem próximo. Agora, o Jetta também vai ter uma nova geração, né? Que vai ser apresentada em janeiro, no Salão de Detroit. Nós estaremos lá pra mostrar. E com essa nova geração, ele deve chegar aos 2,70 de entre-eixos, se distanciando do Virtus, né? Que fica aí com seus 2,65. Aqui é a vista de lateral. E ele vai ser vendido aí com motor 1.6 aspirado e 1.0 turbo. 1.6 aspirado com 120 cavalos. Vou dizer melhor, 117. E o 1.0 com 128 cavalos. Vou mostrar a traseira aqui, Renato. Tá pedindo aí? Walter, o consumo ainda não foi divulgado. Eu tô tentando apurar isso e talvez, em breve, consiga passar pra vocês. Uma matéria aí no site da 4 Rodas. Não, William, não tem teto solar. O Polo também não tem. É uma coisa que ficou na Europa, né? No Polo e no Virtus também. Vai ficar em falta aqui no Brasil. E dá pra ver aqui, ó. Aquele forte vinco que tem no Polo, ele continua aqui no Virtus e ele termina nas lanternas. Isso deu uma boa sensação dinâmica, né? Pro carro aqui. Dá uma boa impressão no design. No Virtus. Vou abrir o porta-malas aqui de novo, Giovanni. Olha só. São 521 litros. Ele tem, pelo menos nessa versão Highline, você pode mudar a altura, né, Edu? É meio pesado aqui. Opa. Vamos lá. É, não dá. Fazer com uma mão só. Mas tem um degrau aqui pra você esconder a carga no porta-malas do carro. E agora eu me compliquei todo, porque isso aqui é pesado. E, ó. Levar aí. E ficou preso. Agora sim, hein? Tá alto. Foi. E fica o degrau. Fica dois compartimentos aqui atrás. Vou tentar mostrar aqui. Dois compartimentos. Não tem preço ainda, Clédison. Só em janeiro. Pouco antes de eles chegarem às lojas. A Mauri, ele é muito maior do que o Polo Sedan que a gente tinha no Brasil. O Polo Sedan, ele tinha o porte de um Voyage, né, atual. Isso. Roda 17, William. E essas rodas 17 são opcionais, mesmo na versão Highline, topo de linha. Gilson, os concorrentes são o novo Fiat Cronos, né, que também chega no primeiro trimestre de 2018. O Chevrolet Cobalt. Você pode botar também o Renault Logan. E Nissan Versa e Toyota Etios Sedan. Aqui o DRL que eu falei, ó. Como no Polo, ele fica junto com o farol de neblina. Não nos faróis. Faróis com lâmpadas alógenas, não tem xenon, nem LED. Mostrar o interior de novo. Vamos lá. Isso aqui, o interior, é exatamente o mesmo do Polo. Essa versão Highline tem a superfície brilhosa aqui na parte central do painel. Mas os plásticos são rígidos. Aqui não é couro, aqui é plástico duro. A parte macia aqui, só no apoio de braço. Que tem o mesmo couro do banco. E vale dizer que esse couro é opcional. Ele tem quatro airbags, como o Polo. Quatro airbags de série. Não tem, a princípio, opção de airbag de cortina. Só lateral e frontal. E o Active Info Display, né, que é opcional. As versões mais simples terão quatro instrumentos convencional, com mostradores analógicos. E somente a parte central, com uma tela de LCD. A LAN 1.6 com câmbio manual de cinco marchas. Mas esse aqui, 1.0 TSI, tem o Tiptronic, né. Um automático de seis marchas da IZIN. Espaço do banco de trás. Vamos lá. Vou tentar mostrar aqui pela frente. Ó, sobra bastante espaço aqui. Tem três encostos de cabeça, cinto de três pontos pra todo mundo. Tá vendo? E tem a janelinha espinha ali atrás. O assoalho. Tem um túnel ainda central, né. Mas esse túnel foi rebaixado pro Polo Nacional. O Virtus também tem um pouco mais baixo. Porque no Brasil ele não vai ter um cardan. Pra versão... Em tração integral. Não tem preço, Zé. Não precisa ficar zizcando ali. Não tem preço ainda. Mas estamos aqui contando com o valor na casa entre os 58 mil e 75 mil. Nas versões de entrada. Chegando aos 80 mil, completasso. Walter, só o 1.0 TSI tem controle de estabilidade de série. Mas por determinação das regras do Late and Cap, todas as versões terão pelo menos o SP como opcional. Isso aí eu tô me dizendo da versão 1.6 aspirada. Nele vai ser opcional. Junto com bloqueio eletrônico diferencial, controle de distração e Hill Holder. Vou mostrar aqui o espaço novamente. A iluminação não tá ajudando muito porque tá muito forte essa luz. Mas tá aí o resultado de 2,65 de entre-eixos. Cassius, o ar-condicionado automático e digital de série é apenas no High Line. Como no Polo. No Comfort Line, ele é opcional. E no Trend Line, a versão sem nome no Brasil, é o ar-condicionado manual sempre. O piloto automático também tá vinculado ao câmbio automático, William. Espaço. Essa ideia de ar-traseira, né? Que é uma coisa que até nos sedãs médios não é unânime. Você não encontra em todos eles. E tem tanto no Polo como no Virtus. Luciano, as versões ainda não estão definidas, mas... Podemos seguir o Polo, né? Porque ele tem versão de entrada 1.6. Não vai ter 1.0 no Virtus, né? Vale dizer. 1.0 aspirado não vai ter no sedã. E depois vem Comfort Line e High Line com um motor 1.0 TSI. Turbo com injeção direta. E 128 cavalos. E sempre com câmbio automático de 6 marchas. A lanterna traseira em lâmpada convencional, na Hilton. Câmbio automático, Bruno. É isso aí. Vamos estar aqui mais um pouco à frente, né? Mas aqui na frente não tem novidade, porque é exatamente igual ao Virtus. Exatamente mesmo. Até a parte preta do para-choque foi mantida. Beleza, pessoal? Em breve nós teremos mais informações do Virtus. Versões, preços, né? Nas próximas semanas. E aí voltaremos a falar dele. Tranquilo? Até a próxima, pessoal. Valeu!